e fala pessoal beleza tudo bem com vocês aí né estou rodando aqui novamente para vocês ver aí o zelda né bem lançou a versão aí 1.17 aí do emulador semo e como vocês podem ver a diferença bem grande cara do da última vez aí né que eu rodei esse game aqui para vocês verem que eu vou tirar a rx aí tá um lixo para esse emulador e eu não vou tirar a minha conclusão do último vídeo tá é aquilo mesmo porém como eu falei o seguinte não é culpa da placa de vídeo culpa das incompatibilidades que o game oferece não game no caso emulador só que como eu falei também anteriormente o emulador está trazendo correções aí no sistema vulcão que vai ajudar muita gente aí cara então sempre vai ter melhorias para pesquisar a travadinha que deu ali mas não podia dar nenhum passo antigamente que travava igual no último vídeo mas aqui está bem fluido cara eu tá jogável cara está totalmente jogável beleza de fazer algumas coisinhas aqui isso é que travava toda hora mas está muito bacana agora tá ó ó deu uma travadinha ali mas é aceitável umas travadinhas que são aceitáveis tô gostando bastante do desempenho galera tô gostando bastante deixa eu aumentar a velocidade olha então esperar mais que isso aqui cara a gente espera mas não tanto tanto a mais como eu falo pra vocês não é de ter fps assim é na edição de gravação né porque tem muita gente que faz essas coisas aí para dar uma ilusória aí que o game tá rodando a mil fps aí mas não tá aqui está totalmente fiel aí a minha jogabilidade do jeito que vocês estão vendo é o jeito que tá sendo jogado aí mesmo deixa eu ver cadê tinha um negócio que eu fazia aqui que eu pulava altão acho que eu gastei olha a água que é um bom parada assim para a gente conseguir ver as performance né então melhorou assim pessoal mais ou menos assim uns 50 por cento mais 50 não melhorou acho que um 70 por cento cara de comparação que tava antes sinceramente aqui tem uns bichinhos pra gente bater né por cento cara de tomando Greta droga droga ele ó EMAN ó Isso é meu trabalho. O que é isso? Hermosa's fiori está pronta. Rivali está pronta. O gale está agora pronto. Tá muito bom, cara Eu tô gostando bastante Como eu não jogo esse game Então eu não sei As coisas que tem nele Pra fazer Vou lançar a praga que tá piscando lá Então deu pra ver aqui Que o game está bem jogável Tá bem jogável Vai encontrar aí umas travadinhas? Vai Mas Nada assim que vai Tirar sua experiência de jogo Tá Deixa eu ver só isso aqui Vagabundo Que massa Ele exige mais gráfico Tá vendo? Mano Bem, era isso que eu queria mostrar pra vocês aí galera Se gostou do vídeo Se gostou do vídeo Teve alguma dúvida Tirei o kart 8 também Pra testar aí como é que ficou o desempenho Estou baixando aqui Beleza? Então até o próximo vídeo Fui Pra ver se é o próximo vídeo Pra ver se é o botão